A sua luta deve ser na oração. Você foi um pai bom o suficiente. Não quero ser apenas bom o suficiente. Vai, vai! Ei, Ronda, Ronda! A fábrica mais antiga da cidade vai fechar as portas. John, os pais da maioria dos meus jogadores trabalham na fábrica. Isso não vai ser legal. Perdi três treinadores e dois professores. Acho que tem uma solução para o cross country. Não, eu nem gosto de correr. Não morre, não morre! Cross country nem é um esporte de verdade. Por que as pessoas fazem isso? Estou impressionada que terminou. Você é a minha melhor opção. Vocês vieram para o teste? Não, senhor, só estamos conversando. Você veio para o cross country? Sim, senhor. Só uma menina apareceu e ela tem asma. Ah, quer dizer a Hannah Scott. Você gosta de correr? É a única coisa que eu sei fazer. Por que competir só com uma corredora? Uma corredora importa. Thomas, tem tempo para uma visita? Treinador de basquete, trocou de esporte e continua sem time? É triste até para mim. Olha, eu entendo. Tem que treinar cross country. Mas não é o fim do mundo, John. Para alguém que conhece o senhor, você age como alguém que não conhece. Eu já vi você dar vários discursos inspiradores para os seus jogadores. Sobre agir sob pressão e chegar mais longe. Hannah, você está mais rápida. A sua vida vale muito mais que isso. Para quem? Quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Cadê a sua equipe? Ela está bem ali. O que você permite que te defenda? Aquela é... É a Hannah. Corre, Hannah! O que você pode fazer?